Música Salve salve família, beleza? Aqui quem fala é o Zero, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje aí galera é de Yu-Gi-Oh Pro, vamos a mais uma super decklist galera, deck bola da vez também foi bem pedido aí no canal tá, é um deck bem fodinho aí, é um arquetip muito muito massa mesmo, é um arquetip incompleto mas não deixe de ser massa, é o deck que vocês estão vendo aí na imagem, é o Earthbond Imortal galera, ou Earthbond, como vocês quiserem chamar aí, bom galera, esse deck ele apareceu na geração 5Ds, utilizado pelos vilões da série, os signatários das trevas tá, é um arquetip que lembra muito as pinturas maias, aztecas, principalmente da cultura indígena, vocês podem ver que são criaturas típicas do folclore indígena, maia, azteca, alguma coisa assim, além dos seus próprios nomes, como Uru, Xalita, Xhakao, Rua e por aí vai, e ele tem características bem peculiares e bem em massa que nós vamos ver nas gameplays tá, então vamos logo a inteira decklist com um Earthbond Imortal Uru, um Earthbond Imortal Xhakao, Rua, um Earthbond Imortal Karai, Rua, dois Earthbonds Imortal Aslapisco, tá, acabou os Earthbonds, aqui vamos ao complemento ao deck que vai ser de zombie, dois Zombies Master, três Mezukis, um Armageddon Knight, dois Pyramid Turtle, dois Summoner Monks, dois Mathematians, dois Cardi e duas Battle Faders, tá tranquilo? De Magic nós vamos ter um Allure of Darkness, três Books of Life, três Terraformings, um Earthbond Warwind, dois Port of Duelities, dois Forbidden Lens, um Burial from the Front Dimension, três Zombie Worlds e um Mausoleum of the Empire, ó. De Trap vamos ter apenas duas Metal Reflex Slime, é, vamos partir para o este aqui galera, com um, é, número 81, creio eu, Super Dread, o Rayo Kano Superior Dora, é, temos o Rayo Kano Gustav Max aqui também, é, então, Ranks 10, esses aqui, é, temos o Rank 4, o número 66, é, o Kayle Norgor, o 103, Ragnar Zero, o King of Era Wimp, 1 Black Sheep of Korn, 2, é, Sentry 1, 1, 82, Halfland Draco, é, temos o Castel, Exit, 1, 2 Laval Chance e KGH Cowboy, tá tranquilo galera? Bom, essa é a inteira decklist, aqui são cartas que alternam quanto a formação, então vamos logo às principais jogadas do deck. Partida número 1 aqui galera, contra o deck Desk Bot, tá, o deck novo aí que surgiu, já saímos com uma mão aqui bem razoávelzinha mesmo, mas com o tempo e com o passar aqui vocês vão entender o principal combo do deck, como eu inviso invocar facilmente os Earth Bounds, que são de nível 10 né galera, é, mas, eu vou tá trazendo, invocando ele de uma maneira muito mais fácil do que pela sua Tribute Summon né, que quase, arriscamos quase tomar um OTK aqui né, pelo Desk Bot, é um deck bem perigoso pra OTK, mas ainda conseguimos escapar tranquilamente, ou quase né, 700 LP, só resta a defesa, a pirâmide aqui é muito boa pra defender, visto que ela dá especial summon em ataque ou defesa de qualquer monstro zombie, então é só trazer outra pirâmide, você pode usar até 3 ou 2, dependendo de quantas você utilizar na sua versão aí, eu comecei com 3 nessa, na inicial do baralho, mas deixei 2 aí no final, achei que era bom mais que o suficiente, enfim, mandamos o Mezuki para o Griffith, que faz parte da estratégia né, Exit, onde fomos o campo, já que ele controla mais carros que a gente, é uma ótima, para ter nos tirado de enrascadas aí né galera, Mezuki mais uma vez, Book of Life, ele é muito bom galera, porque o Idae Special Summon, e o Zombie que você controle, e remove uma carta do Grave do oponente, é muito bom, e além do que quando a Zombie World está em campo, vocês sabem que todos os monstros, nos cemitérios e nos campos, tornam-se Zombies, tanto o seu como do oponente, então é muito bom para estar utilizando o Book of Life aí, quando você controlar a Zombie World, porque você pode invocar especialmente, até um F-Bond Monster né galera, então, mas cuidado, visto que você só pode ativar ela, quando o oponente tiver carta do monstro no Grave, porque é requisito, você dá a Especial Summon em um monstro seu, e remover um do Grave dele, então, fiquem atentos quanto a isso. Lavalvão, muito bom aqui para controlar o Grave, e a partir daí o combo que eu quero mostrar, a Zombie World, como eu já falei, transforma todos em Zombie, o efeito do Mezuki, damos o Special Summon, e um F-Bond que está no Grave, que é Zombie. E eles, galera, tem peculiaridades bem fodas e bem ruins também. Bom, a de ruim, eu só tenho que ele só pode ficar de face para cima no campo, se você controlar uma Fiel de Spell Card, e você só pode controlar um F-Bond virado para cima no campo, e semelhante aos Maléfic né, e de foda que eles têm, vocês viram aqui, ele pode atacar diretamente os pontos de vida do oponente, mesmo que ele controle monstros, é o efeito dele, então de cara você pode estar aniquilando o oponente e tirando 3 mil pontos dele de uma vez, é bem foda mesmo, todos os F-Bond tem esses efeitos, e eles têm efeitos particulares que variam de monstro para monstro, por exemplo aqui, o Uru, você pode tributar um monstro e controlar um monstro, e selecionar um monstro fácil para cima no campo de linha de controle, e tomar o controle dele, mas só até o fim do turno. Então ele é uma boa para dar uma saída aqui, e todos os F-Bondes têm esse seu efeito peculiar, e por aí vai né galera. Mas o que vocês têm que entender do combo principal do deck, é combinar Mezuki com F-Bond, desde que a Zombie World esteja em campo. Como o F-Bond precisa de Field para estar em campo, já é uma ótima. E como vocês veem rapidamente, através do F-Bond e outros monstros, você já praticamente aniquila os pontos de vira dele, é muito rápido. Quando você põe o F-Bond em campo, quando você tem uma proteção, você aniquilar rápido a partida, vitória super tranquila aqui, quase perdida, mas tem uma virada boa. E é isso aí. Além disso, você pode combinar a Zombie World com a Mond of the Bound Creator, porque ela protege os F-Bonds. Então cabe a vocês aí estarem utilizando. Só que lembrando, o combo Komizuki só funciona se a Zombie World estiver em campo. Cuidado quanto a isso, tranquilo galera. Vamos à próxima partida. Partida agora galera, contra o deck Shadow né. Saímos com uma mão bem legal, visto que a Piramide Turtle dá um ótimo search, e uma ótima defesa também. Já invocamos o Mezuki né. Já invocamos o Mezuki né. Field Spell, que é essencial para a estratégia X-Bond. Lava o Chain também, que é um ótimo para controle de Grave. Já mandamos o Uru mais uma vez para o Grave. E já está lá o Mezuki. Fora que a Terra Form significa mandar o Zombie World para a mão né galera. Falco, ainda temos o Reflex Slime, que é uma ótima defesa. E também vai funcionar como material Exceed né. Terra Form, finalmente, Zombie World, efeito do Mezuki. Uru, podemos dar o ataque direto. Rapidamente o LP dele cai, muito foda mesmo. Aqui, temos a Metal Reflect. Podemos estar ativando, utilizando ela como Exceed material. E aí, pode trazer tanto o 81, como pode trazer o Gustav Max, para dar 2000 de dano. Temos outra Reflect. Além do que, controlamos já outro Mezuki aqui, já para trazer o Earth Bond na próxima, caso precisássemos. Fora que, vocês não precisam se preocupar, caso o Mezuki seja removido. A gente controla três, tá? É muito bom. E também galera, é... Apesar de controlar, controlamos três Mezukis. E temos a Bureal from Different Dimension, que é já para quando os Mezukis estiverem todos no removido. A gente devolveu de volta para o Grave e ativar seu efeito mais uma vez. Então, nem se preocupem quanto a isso. Vamos à próxima partida. Partida contra um deck familiar Poseid, né? Eu nunca tinha visto uma versão desse deck e alguém jogando Yu-Gi-Oh Pro, né? Combado com Fire King. Aqui já é uma mão bem razoável, o Mezuki Pirâmide. Dá para jogar com ela já. Joga logo o Mezuki de cara, já caso ele seja destruído e para o Grave. E aí, já ficar pronta uma parte da estratégia. Fora que temos o Zombie Master, caso os Earth Bounds estejam na mão e a gente fique com a mão travada. Dá para descartar com o Zombie Master e trazer de volta qualquer outro Zombie que esteja no Grave. O Avatar Volk e o Galonix, né? Como já vimos também, a gente já fez um deck Fire King aqui no canal. Caso você não tenha conferido, vai aí na descrição do vídeo. Rapidão, tem lá o link para todas as minhas decklists. Você pode acompanhar lá qualquer decklist que você esteja interessado, né? Aqui 101, ótimas saídas. Os Rank 4 são bem fáceis de se invocar. E são ótimas saídas. É 101, Castel, Rebellion... Enfim... São ótimas saídas para o deck, tá? Laval é um dos primordiais para a gente fazer o controle do Grave. Seja para mandar um Mizuki, seja para mandar um Earth Bond para o Grave. Agora sim, já temos o Mizuki no Grave e temos o Earth Bond lá. É só mandar o Zombie World. Colocamos com a Book of Life. Zombie Master, descartamos mais um. Vamos fazer mais um Laval. Podemos mandar o Mezuki e mandar mais uma carta. Outro Mezuki. E aí o Uru. E ainda temos mais um Mezuki, caso o Uru se esteja destruído, né? Ou caso queiramos trazer a Ave lá de volta. Outro Earth Bond, que acabou de mandar, né? É muito bom estar trazendo logo o Uru, galera. Porque ele é o Earth Bond de maior ataque. 3.000 de ataque e já 3.000 dando logo de cara. Os outros tem um ataque menor, mas tem alguns efeitos interessantes. Como a Baleia, quando está em defesa, você tira 1.200 de pontos do oponente. Ela está em defesa e o oponente não pode acontecer a batalha dele. E aí eu já não tinha mais o que fazer. Desiste praticamente do duelo, né? A Baleia, ela tira 1.200. O Réptil, se eu não me engano, ele destrói todas as cartas do oponente quando ele é destruído. Sem ser pelo seu próprio efeito. Ou seja, nós supomos que tivéssemos o Réptil aqui. E as Oblufas destruídas, ele iria ser destruído também. Só que pelo seu efeito e não por uma outra ocasião. Então, o efeito dele não se ativaria. E tem a Ave, que é um dos OTKs mais fodas. Infelizmente, não consegui fazer, mas... Quando ela é destruída, ela destrói todos os monstros que o oponente controla. E o oponente leva 800 danos para cada monstro destruído. Então, é bem foda mesmo. Vamos à próxima partida aqui. Partida aí contra Fire King, né? Ou, perdão, é Brotherhood of Fire First. Sempre confundo. Matemática, né? E o Itaki já para mandar o Mizuki diretamente. Matemática já é direcionado para a Mizuki. Ele não tem mais nenhuma função. Além do que, esse é uma ótima defesa. Porque, no caso de quando ele é destruído, você puxa uma carta. E já zumbi o World. Só faltamos mandar o Mizuki. E a Westbound para o Grave, né galera? Metal Reflect já para dar aquela proteção. Visto que, quando ela é ativada, ela invoca... A Trap se torna um monstro com 3 minutos de defesa. É uma ótima defesa. E poucos monstros a superam. Então, fica aí. Matemática ativa seu efeito. Puxa uma carta. Metal Reflect Slime. Vai para a defesa. E usar a proteção que queríamos. Infelizmente, ele tira o nosso Mizuki. Já estraga um pouco da estratégia. Mas só atrasa. Não impede. Terra Forme. Vem já para a gente mandar o Zombie World para a mão. Matemática. Mandamos o Mizuki mais uma vez. Zombie World. Mais um Matemática. Burial. Para devolver o... O combo aqui, galera. Foi já... Não importava o que trouxesse com o Mizuki. Era remover o Mizuki. Para que possamos utilizar de novo. Porque se a gente... O Burial. Você escolhe até 3 cartas. Se você quiser selecionar um, escolhe. Mas se você gastar ele em uma carta apenas. Não ia ser muito bom. Então... É... Para trazer de volta. O Asla Pisco. E o Mizuki. Para que podemos invocá-lo. É... O Asla Pisco. A gente removeu com Alure. Então fica outra dica de combo aí. Que dá para se fazer com esse deck, né. Remove com Alure. É... Busca de volta com o Burial. Com o Mizuki. Preferência. E invoca-lo. Para o campo. E já estamos aqui. Eu resolvi destruir o Tiger King. Ao invés de... De... Ao invés de... Atacar diretamente. Visto que o Tiger King podia nos ferrar. Negando o efeito do Asla Pisco. E ele ficaria vulnerável ao ataque, né. Aí eu sem nada para fazer. Sem poder fazer um Exceed, né. É... Entrega os pontos. Tínhamos muitas jogadas aqui. É... Invocar o Zombie Master. Ative... Mandar o Mizuki para o Grave. Invocá-lo. Especialmente pelo Zombie Master no combo. É... Lavá-lo. Enfim. Todas as jogadas típicas do Earth. Desse deck Heart Bond. Essa versão muito boa, né. Invoca muito fácil. Heart Bond. Deixe que você coloque a Zumbi Ward aí. E combi com o Mizuki, né. Fica bem mais fácil do que outros meios aí utilizados. Está tranquilo, galera? Partida contra o deck Photon Dragon, né. Pirâmide, como sempre, dá a proteção, né. A stall do deck. O Crimson Blader pode nos ferrar um pouco, né. Visto que os Earth Bond são... É... Levels 10. Mas é para isso que contamos com um excelente acernal de... Exceed Monsters no nosso... No nosso Extra, né. Armageddon ativa seu efeito. Podamos Zuru. É... Já a Mizuki já está no Grave. Agora é só esperar vir a Zumbi Ward. Já dá para invocar especialmente o... Este Bond do Grave, né galera. Aqui eu sei muito o que fazer, né. Só se defende. mas ele sabe como se defende. ser destruído, aqui a baleinha né, aqui vamos o efeito mezuki, se quiséssemos poderíamos tributar, tributamos os monstros, mas porque invocamos o mausoléu, porque como eu falei, os earthbonds só podem ficar no campo se você controlar uma field spell card, então muito cuidado quanto a isso, não esqueçam desse detalhe, porque assim que ele fosse invocado, se não tivesse a field, ele tinha sido destruído e teria sido em vão, não gastei os 2 mil pontos porque realmente não tinha necessidade, já que eu só ia atacar diretamente, então nos livrei dos nossos próprios monstros né galera, aqui ele pode usar o efeito do mausoléu, então cuidado quando você estiver jogando com um oponente que se aproveite da tributa soma ao jogar a carta mausoléu, tá certo galera, aqui o efeito dos earthbonds funcionando, ele não pode ser alvo de ataque durante a battle phase, e vitória super tranquila, eu podia acabar com ele atacando diretamente ou passando para a defesa e ativando o seu efeito, de tirar 1200 de acordo com a defesa dele né galera, última partida aqui galera contra o deck pelo fire e pelo slifer aqui, eu creio eu que é um deck que visa combar com a o... agora esqueci a porra do do monstro que faz o overdraw aqui, o tethys slifer né galera, como que visa puxar quase o deck inteiro através dos fires e invocar o slifer e dá um OTK, mas é um soma bem interessante, bem legal mesmo, é, pot of glory, combo card card com o battlefader é perfeito porque você não fica desprotegido, dá para ativar tranquilamente, é, que é muito bom, já mandamos o earthbond para, da mão para o grave, visto que se a gente não controlar um mausoléu ou tiver monstros para tributar, os earthbondes na mão são apenas uma trava para o nosso jogo fluir battlefader, tranquilo, sem mais complicações aqui temos a zombie ward, podemos invocá-la e trazer de volta a baleiazinha né, a orca com o book of life lembrando que tem que ter no grave monstro para remover, não esqueça ataque direto menos 2.900, bem foda mesmo aqui já a mezuki para ver se ele ataca e manda para o grave ele não pode selecionar a baleia tá, pelo efeito dos earthbonds, lembrem-se disso elas são intocáveis numa battleface, os earthbonds, todos eles aqui utiliza a mezuki para uma overlay o Helldragle ele é muito interessante quando você se joga com decks que utilizam magics face-up como é o caso aqui da field spell card então ele não vai poder ser alvo de ataque, como também a baleia não pode ser alvo de ataque então o oponente não poderia atacar na battleface dele além do que o Helldragle você pode remover a unidade overlay e atacar diretamente só que os outros monstros não podem atacar então o que é que faz aqui? Passa a baleia para a defesa que é onde ela causa dano ao oponente, bem tranquilo mas galera, você não precisa passar a baleia para a defesa para ativar o seu efeito de infligir dano no oponente eu só passo para a defesa porque é o seguinte quando ela ativa o efeito de infligir dano ela não pode atacar, então passa para a defesa que você comba os dois efeitos dela o de infligir dano e o de que o oponente não pode iniciar a fase de batalha dele se essa carta está de face para cima e em modo de defesa isso é bem foda, aqui ele destruiu o nosso field e pelo próprio efeito do earthbound ele é destruído quando a gente não controla uma field spell card aqui bem tranquilo, várias saídas, castelo, arknight era só escolher qual das duas arknight dava maior proteção caso fosse uma trap e vitória super tranquila aí galera bom galera, é isso tá, os principais jogadores desse deck são essa é uma versão bem mais competitiva do que as outras visto que você faz a invocação especial do earthbound muito mais, muito mais fácil mesmo e mais rápida jogou o armageddon, jogou o matemática, mandou o mezuki para o grave e lavava para mandar mais um mais um earthbound para o grave controlou a zombie world você invoca o earthbound bem mais rápido e quando eles já estão em campo o estrago é bem feio vocês viram aí um ataque direto de 3 mil pontos de vida não é qualquer um que aguenta, não é qualquer deck que aguenta e que consegue combater tá tranquilo galera? bom é isso, espero aí que vocês tenham gostado se gostou mesmo, avalia positivamente se gostou muito mesmo, adiciona os favoritos que me ajuda imensamente se é novato, se inscreve no canal e junte-se a família galera e já que aproveita o embalo aí e me segue nas redes sociais que estão aparecendo na tela nesse exato momento e uma coisinha que eu queria falar com vocês rapidão é em respeito aos pedidos de decklist galera bom é o seguinte, como eu recebo muito, mas muito pedido de decklist via comentários no youtube fica difícil de controlar porque quando eu quero fazer um deck eu tenho que ir lá e procurar no vídeo alguma coisa que alguém pediu as vezes as datas nem batem e as vezes um deck foi pedido lá antigamente perdi vez para um mais recente porque eu não consegui localizar e para resolver esse problema galera o que eu resolvi fazer? resolvi criar um mask aquela página escrota que vocês usam para fazer perguntas a alguma pessoa só que o seguinte, lá no ask do zero você vai lá e vai deixar o seu pedido de decklist zero, faz essa decklist aqui e o ask organiza cronologicamente as perguntas feitas então quando eu for lá no meu ask bater o olho lá vou lá embaixo vejo a decklist da vez e já pego o embalo para fazer esse método vai funcionar a partir da depois após a próxima decklist eu fiz agora o earthbound na próxima vou fazer o hierat safira que já foi pedido aí faz tempo e logo após o hierat safira já pego os pedidos do ask que já tiverem lá vai estar aí na descrição também vai lá e deixa o seu pedido de decklist caso você tenha feito em algum comentário no facebook peço por favor que vá lá e peça novamente no ask que é por lá que vai funcionar agora para deixar mais organizado e mais fácil além do que vocês mesmos vão poder acompanhar quais são as decklist que vão vir no canal tranquilo galera isso fora as decklist que eu já tinha prometido antes que é de lei fazer que eu já fiz os deuses egípcios tenho que fazer as férias sagradas que também vai vir então fora essas decklist que eu falei aqui no vídeo todas vão ser feitas a partir do ask galera é isso aí vou ficando por aqui abraço a todos vocês nos vemos no nosso próximo vídeo e fui! e aí aqui é o zero e hoje é dia de a primeira meia hora e o game que eu vou jogar aí por 30 minutos pela primeira vez e aí